A CIDADE NO BRASIL Encontros vão te moldando Aos poucos te transformando E nada no mundo cala A voz que vem num encanto E quando a voz te sussurra Vaiana, chegaste tão longe Vaiana, ouve, saberás quem tu és Quem eu sou? Eu sou a filha de uma ilha E o mar chama por mim De longe Na vila eu sou a filha do chefe Nós descendemos de viajantes Que encontraram o caminho E chamam Tanta coisa eu tive que enfrentar Encarei meus medos E o que eu tinha mesmo que aprender Na verdade A chamada não está lá longe Está em mim Como a maré Que o sol Bodexe Com você junto a mim Posso ir bem mais longe Haja o que eu ver É o que eu quiser Sou a Vaiana Tanta coisa eu tive que enfrentar 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 Tanta coisa eu tive que enfrentar